Neste mundo, vem de tudo a gente! É um prazer estar aqui com o Otton, é um prazer estar aqui com essa bomba, com todos os amigos, é um prazer estar sendo convidada por ele, sua equipe, e como todos vocês sabem, eu sou uma atriz de Deus, mas eu quero declarar que é onde eu vou dar a planta dos meus pés, a eles, toda honra e toda honra. A eles, toda honra e toda honra! 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 A eles, toda honra e toda honra e toda honra! A eles, toda honra e toda honra e toda honra! A eles, toda honra e toda honra e toda honra! A eles, toda honra e toda honra e toda honra! A eles, toda honra e toda honra e toda honra e toda honra! O que é isso? O que é isso? O que é isso?